Vem o feito nuvem numa ventania Cheia de paixão, tarde de verão, chovia Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz Fera fugitiva numa tentativa de paz Relaxou meus nervos, sentimento alado Senti minar na pele, transpirar de leve pecado Revirei teus poros, relâmpago e viril Rajada de vento em beijos turbulentos, seduziu Navegar teu sonho, regar teu sentimento Oh vale o dia amor Cor de pensamento, nuvem passageira Inverno de paixão, amor de primavera e chuva de verão E é nesse clima que eu espero você sexta-feira no Rota de la Casa em Santana Só os principais É o baile do Rota O que vou fazer se tomou conta de mim Um sentimento estranho que já não tem mais fim Só quem amou Só quem sofreu Por amor Entende como é triste Gostar de alguém assim Eu amo Me perdi de amor E agora minha vida Pertence a você Abre os braços Abre os braços Vem me amar Eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor Que eu guardo pra te dar Vamos curtindo em casa Sexta-feira todo mundo se encontra No Rota de la Casa em Santana Domingo Lá no Ponte Bambu No Matapi A partir De 13 horas Domingão a sempre E no Recanto da Ponte Vamos com a Anamati Quando você foi embora Não pude conter A dor Uma tristeza imensa Tomou o lugar O amor Minha vida perdeu sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Eu tenho saudade Eu tenho saudade Das coisas De amor Que você Falou Venha me dar Seu carinho Preciso Do seu amor Minha vida Perdeu sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Mais uma Eu não consigo entender A razão de perder Seu amor De repente Tudo em torno De mim Faz crescer a saudade Lembrar de você Minha vida Perdeu sentido Virando nada Ou quase nada Você se foi Sem me dizer adeus Mais uma Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Quando as estrelas No céu Descontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor O sereno E o ar será você Artente de paixão Que raia no meu coração E então Eu serei amor O sereno E o ar será você Artente de paixão Que raia no meu coração Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Vê se depois Vê se depois seja feliz primeiro Invente o sonho Porque o mundo de mentira é mais bonito Do que verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já me fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Saiu, saiu, ei Agora Vamos pra essa outra aqui Pra você que pediu aí, ó Boate azul Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais Já pode hoje Já pode hoje Já pode hoje É pequena Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Aí não pode faltar Isso aqui no repertório Para completar Para completar A enchida do copo Manda logo Busca uma gelada Não tem coragem Alguém Venho me contar Venho me contar Que você vai embora Por que já está cansada De viver comigo Não sei qual é o motivo Desse seu desprezo Se até hoje Só te dei amor E fui teu abrigo Pergunto Por favor Por favor Responda Que mal foi Que eu fiz Pra você Me tirar a chance De ser feliz Meu Deus O que é que eu faço Tão Sozinho Agora É verdade Quem a gente ama Logo vai embora É triste saber Que não vou Mais abraçar Teu corpo E nesses olhinhos Tão lindos Não vou mais beijar Tenho medo Sendo que talvez você Logo encontre outro O ciúme que eu sinto É imenso Não posso explicar Se você Meu amor Viajar Eu ficarei louco Devolva a passagem Meu bem Por favor Não vá Eu ficarei louco Eu ficarei louco